Vem a criancinha, vamos brincar, pois comigo você, segura estará, para longe de casa, vamos correr, Junte-se com o Hipno, e diversão você irá ter, a criancinha, por favor não chore, pois Hipno não quer que você se deplore, seja livre, seja livre, para brincar, venha comigo para a caverna, você vai ficar, Oh, criancinha, não se contorça assim, pois essas cordas irão te prender, Hipno disse que era verdade, mas infelizmente não era a realidade, Oh, criancinha, eu não devo te deixar, sua linda família, por você sofrerá, eu te hipnotizarei, para que eu possa entrar, Permitindo em que seus sonhos eu possa te assombrar, mas certamente você já deve descobrir, que essa é a hora de você partir, Oh, criancinha, você não foi inteligente, pois agora comigo, ficará eternamente, Ahahahahahahahha